A Lessa Asper está perguntando o seguinte, quando morremos, nós vamos direto para a fonte ou primeiro vivenciamos um período no corpo astral, depois do corpo mental e só depois sim viramos fonte novamente? Digamos que esse caminho é um pouco mais complexo e para os olhos humanos um pouco mais demorado que isso. É preciso subir, se é que se pode dizer subir, na escala dimensional. Você pode ter um corpo que está te esperando na sexta, na sétima dimensão, mas um arcanjo, por exemplo, ele está na quadragésima, quadragésima quinta dimensão, ele ainda não virou fonte, ele já virou um coletivo, mas não fonte. Então existe um caminho ainda muito, muito extenso de experiências para serem vividas. Isso não quer dizer tempo, quer dizer trajetória, o que é diferente. A trajetória pode ser feita em 30 segundos ou em 300 milhões de anos, não tem diferença. É trajetória, trajetória frequencial. Essa sua pergunta nos revela medo. O que vai acontecer comigo? Quem sou eu? A ilusão de estar neste corpo, a ilusão de estar nesta dimensão e neste plano de existência diz para você que a vida, ela é aqui. Depois é um talvez. Talvez exista mesmo? Não, eu acredito, existe. Mas lá dentro diz, não sei como. Talvez exista, talvez não. Eu vou saber quando chegar lá. Trabalhe a expansão de consciência, com meditações, mas principalmente com exercícios de respiração. Os exercícios de respiração, eles são tão fortes. Eles abrem tanto espaço na consciência, porém muito poucos são utilizados. Os exercícios de respiração deveriam ser exercícios diários. Porque os pulmões, eles são a forma física de você fazer espaço. Conforme você respira, o seu corpo ganha um espaço. Conforme você inspira o ar, o teu corpo se dilata. E é isso que acontece também na sua consciência. Ele vai trabalhando como se ele estivesse enchendo uma bexiga. É isso que o exercício de respiração faz com a sua consciência. Vai criando espaços. E ao criar espaços, você começa a armazenar mais luz. E quando você começa a armazenar mais luz, você tem mais clareza na sua vida. Você tem mais clareza. Você consegue ter mais ideias. Você consegue sentir melhor. Porque você tem mais espaço. Você tem mais clareza. Você tem mais clareza. Você tem mais clareza. Você tem mais clareza. Você tem mais clareza.